Eu sou Rafael, psicólogo, e o problema do ego é que você não sabe que o possui até ele ser esmagado. Hoje, finalmente, entramos no mundo de Avatar, e a reflexão de hoje é sobre o Avatar Eng. Tem spam de todo anime de Avatar, toda série de Avatar. Vamos lá! Na série de Avatar, os personagens centrais quase sempre têm um dilema de carregar algum tipo de responsabilidade. Eles têm que cumprir algum tipo de tarefa, desde ensinar uma dobra para alguém, ou proteger tal pessoa, ou cumprir tal desafio. O do personagem principal, o Eng, é o desafio mais complexo e mais difícil, porque ele tem que não só apenas proteger sua nação, ele tem que ser o responsável pelo equilíbrio do mundo. Ou seja, desde pequeno, Eng já tem que carregar um enorme peso. O Eng já nasceu destinado a cumprir determinado objetivo, pois ele é o Avatar. Ele é a reencarnação daqueles que sempre tiveram que resolver um problema do mundo. Todos os avatares, de alguma maneira, nasceram com o objetivo de causar um impacto no mundo. Eng já nasce com essa grande responsabilidade. Ele não poderia, em nenhuma hipótese, escolher ser uma criança comum. Até porque, se ele tivesse escolhido esse objetivo, ele teria se arrependido. O poder foi concedido a ele, então ele tinha que fazer algo com aquilo. O vídeo de hoje é um dos mais importantes que eu fiz aqui no canal, pois ele é sobre destino, identidade, crescimento, amadurecimento e controle de apego. A filosofia budista é bem citada em Avatar, muito por meio da tribo do ar, onde vai existir uma forte influência oriental nos seus membros. Eng foi criado com essa comunidade e foi fortemente influenciado por isso. Eng teve sua identidade como Avatar revelado aos 12 anos. Geralmente isso ocorre com 16 anos. Mas existiu uma grande ameaça no mundo. Ele teve que lidar com tudo isso mais cedo do que realmente deveria. O Eng dessa época teve que lidar bastante com seu medo. E a forma que ele usou para lidar com esse medo foi fugindo. Foi assim que ele quase morreu e acabou usando seu poder para sobreviver e ficar em estado de hibernação por 100 anos. Nesses anos que se passaram, todo o seu povo acabou morrendo. O que fez ele sentir uma enorme culpa. Ele fez uma escolha no passado e agora tinha que lidar com as consequências dessa escolha. E podemos decidir o que escolhemos, mas não podemos escolher as consequências disso. Eng volta depois de 100 anos, mas com a aparência de 12 anos e com a experiência de um garoto de 12 anos. Com isso, apesar dele ser o Avatar, ele é humano. Ele é impaciente, impulsivo, é imperfeito. E é isso que torna ele um protagonista excelente. Avatar é dividido em três livros. Água, terra e fogo. No livro 1, foi explorado muito o desejo do Eng de recuperar a juventude que ele tinha perdido quando a guerra começou. Antes de fugir, Eng teve a chance de desfrutar de sua posição quando criança. Sendo capaz de rir, comemorar e brincar enquanto montava em Pinguins Lontras, Elefantes Coy. Mas depois ele teve que assumir a responsabilidade de trazer a paz mundial. É nesse livro 1 que ele confronta com o seu grande apego ao que deveria ser. No fundo, ele queria apenas poder aproveitar sua vida, como as outras crianças de sua idade. Mas logo ele percebe que se fizesse isso, muitas consequências viriam novamente para ele. E essa contradição ao que ele quer e ao que realmente é, gera uma autodúvida nele. Ele começa a questionar se de fato vai alcançar essas expectativas. Isso foi sempre um ponto que parou na cabeça de Eng, pois ele sempre ficou em dúvida se de fato iria corresponder às expectativas que foram colocadas a ele. Ele foi crescendo com essa segurança. E quando algo não saía certo, quando ele falhava em alguma situação, é como se ele soubesse e tivesse certeza de que seria uma falha. É como se ele sentisse que não pudesse errar. Um exemplo disso é quando ele machuca a Katara quando vai treinar a Dobra de Fogo. Naquele momento ele se culpava muito, e isso acaba se tornando uma regra durante o anime. Sempre quando ele falha, ele se sente como se fosse um grande fracasso. Sentir pressão por realizar tarefas pode ser bom, mas apenas se isso for na medida certa. A lei de Erkes-Dodson, que circula pela psicologia há mais de um século, afirma que existe um nível ideal de ansiedade para realizar uma determinada tarefa. Se a tarefa for complexa, muitas vezes há uma relação de um invertido, o que significa que um nível médio é melhor do que pouco ou muito. A maioria de nós tende a se sair melhor quando uma tarefa não é tão simples a ponto de ser chata, nem tão difícil a ponto de produzir alta ansiedade. É claro que existem diversas maneiras de como uma tarefa pode ser percebida como difícil, mas o ponto principal é que esse fato sobre excitação, ativação fisiológica, não nos permite concluir que o estresse, que normalmente conota angústia, é também valioso. Uma pressão ou ansiedade para fazer algo é bom. Às vezes é justamente isso que dá um impulso para realizar determinada ação. Mas no caso do Aang, era totalmente problemático, pois a pressão sobre ele já era muito alta. Então ao mesmo tempo que essa pressão força o Aang a aprender coisas novas, motiva ele a realizar a ação, também faz com que ele em muitos momentos fique bastante decepcionado consigo mesmo. E em alguns momentos vemos ele paralisando, ou querendo fugir, ou querendo desistir de tudo. Eu não estava lá quando a nação do fogo atacou, mas agora eu quero fazer diferente. Aang, graças aos ensinamentos que ele vai tendo ao longo da série, ele acaba decidindo pensar de agora em diante e vai evitar se culpar por suas decisões no passado. E essa é uma batalha que ele enfrenta durante toda a série, mesmo com os ensinamentos. E uma das coisas que mais ajudam ele durante a jornada, são as filosofias orientais do reino do ar. Levando em conta o contexto budista na qual ele vive, conceitos do budismo e do estoicismo também, que são aplicados na vasta literatura de psicologia. E um desses conceitos bem interessantes é o apego. Na verdade, o não apego às coisas. O Aang vai ter que lutar contra esse apego. E é um ponto assim, bem cruel para o personagem, porque ele perdeu todas as pessoas que ele de fato amava. Ele perdeu pela passagem do tempo. O princípio budista do desapego visa a lidar com o sofrimento causado quando permanecemos apegados a resultados que não podemos mudar. O conceito de desapego é central para muitas tradições espirituais. No budismo, o apego é considerado uma fonte de sofrimento nas quatro nobres verdades. Um dos princípios éticos dos oito membros do Yoga de Pantanjali, a Parigraha, traduzido como não ganância e desapego. E em outras religiões, isso vai ser mencionado também. No cristianismo, existem ensinamentos sobre desapego no Evangelho de Lucas. Desapego é algo que é cultivado em várias culturas históricas e na ciência também. Essencialmente, os nossos cérebros aprendem o que funciona e o que não funciona desde o início. Por um lado, isso é ótimo, porque isso significa que não precisamos reaprender novamente comportamentos positivos. Mas a desvantagem é que o cérebro se acostuma a fazer certas coisas de uma determinada maneira. De modo que, com o tempo, a introdução de novos modos comportamentais se torna um desafio. É por isso que é tão difícil mudarmos. E esse também é um grande motivo de nos apegarmos. Porque quando você se desapega, você entra em um estado de aceitação. Embora pareça contra-intuitivo que experimentar sentimentos desconfortáveis possa melhorar o bem-estar, foi demonstrado em estudos que a aceitação reduz a reatividade cognitiva e fisiológica, incentiva a atividade mental e o insight de fluxo livre, Aumenta a expressividade comportamental e promove a resiliência através da exposição às sensações emocionais temidas. Ou seja, a aceitação não implica uma supressão completa de sentimentos. Em vez disso, trata-se de limitar reações habituais, interpretações e elaboração excessiva do processamento sensorial. Ou seja, dos pensamentos, do campo das ideias, da imaginação, que fazemos o tempo inteiro do que deveria ser. Ah, isso deveria ser assim, isso deveria ser dessa forma. E tudo isso cria uma teia de apego, que causa sofrimento, porque muitas dessas coisas não temos controle. E é sobre isso que o Aang luta na série. Percebemos claramente que os momentos onde o Aang mais sofre, é quando ele se apega a algo que, pra ele, não deveria estar acontecendo. E Aang precisa aprender durante a série que, não só ele, como todo mundo, às vezes esquece que a vida é mudança. Tudo em que podemos pensar muda. Nossos corpos, cérebros, as estações, nossos empregos, nossas casas, finanças, tudo muda. A nossa própria existência muda à medida que viemos ao mundo e, em última análise, o deixamos. Até as estrelas nascidas nesse universo eventualmente morrem. Assim, devemos lutar pela flexibilidade nos nossos apegos, porque os objetos do nosso apego estão inerentemente em fluxo. E com isso, dessa forma, sofremos de forma desnecessária, quando não aceitamos a sua natureza impermanente. Interessante que essa natureza flexível, o Aang vai ter que lidar, até quando ele aprende a ser mais flexível. Como acontece no livro 2. No livro 2, ele precisa aprender a dobrar terra. E ele, ao mesmo tempo que precisa ser flexível, ele precisa ser inflexível, assim como a terra. Ou seja, ele precisa ser flexível com inflexibilidade, quando ele começa a aprender a dobrar de terra com a Toff. Ou seja, o Aang precisa aprender vários conceitos e se desligar de várias coisas para poder atingir os objetivos dele. Em Avatar, parece que aprender uma nova dobra é mais uma questão de controlar a si mesmo, seus pensamentos, seus comportamentos e até mesmo a maneira que você enxerga o mundo. E parece que isso é muito mais importante do que, de fato, aprender a dobra tecnicamente. Eu achei isso muito incrível em Avatar. Aang precisava aprender a filosofia de cada elemento. Aang aprende que a terrível verdade é que se você for muito obcecado com alguma coisa, você pode perder mais ainda o seu controle. Na verdade, querer controlar tudo pode causar esgotamento, ansiedade, diálogo interno negativo e até mesmo dissociação. Então, o Aang treina durante toda a série o seu equilíbrio emocional, coisa que o apego, de fato, não vai trazer para ele. Estudos mostram que as práticas de meditação visam modificar as emoções, reduzindo a reatividade a emoções agradáveis e desagradáveis. A meditação também regula a atenção, reduzindo a distração e direcionando a atenção focada para o objeto da meditação. Em um estudo, criaram a escala de desapego para capturar a qualidade do desapego e investigar como ele se relaciona com outros aspectos da vida. Desde então, tem havido uma quantidade crescente de estudos no campo do desapego. E descobriu que reduzir a fixação da necessidade de que uma situação deva ser dessa forma ou dessa forma é extremamente saudável. Não está apenas relacionado à redução dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse, mas também demonstrou estar relacionado ao aumento de comportamentos pró-sociais como empatia e gentileza. E todas essas características o Eng teria que ter. Como avatar, ele tem que socializar muito, ele tem que ter empatia porque ele precisa lidar com pessoas, com povos. Numerosos estudos também demonstraram que esta é uma qualidade mais importante do que a atenção plena ao explicar resultados psicológicos positivos. E estudos também mostram que o desapego é maior em quem pratica meditação, algo que inclusive o Eng pratica bastante. Só que, de novo, isso não é fácil de controlar. A maioria de nossos apegos são automáticos, ou seja, existem há muito tempo. E existem porque sentimos que abandoná-los resultará em algum tipo de atoleiro apático ou em uma espiral de perda de controle. Só que é justamente o contrário. Quando conseguimos abandonar o desejo de que uma experiência seja de uma forma ou de outra, não paramos de tomar decisões. O que ocorre é uma liberdade e uma leveza onde a vida se desenrola sem obstruções, permitindo-nos estar mais presentes, estar presentes para os outros, aproveitar as oportunidades quando elas surgem e superar experiências inúteis sem ficarmos presos a elas. A relação que ele tem com a APA é muito profunda. Ele é o único amigo dele remanescente desses 100 anos. Quando o APA é capturado, Aang fica transtornado. É um dos momentos da série onde ele, de fato, perde todo o seu controle. Chega um momento onde ele não consegue se concentrar em mais nada e acaba cedendo totalmente ao seu sentimento de ódio. Aang começa a tratar seus amigos com mais severidade e entra em estado do Avatar quando ele descobre que as pessoas que raptaram seu bisão tinham, além de tê-lo raptado, também tinham o maltratado. E sempre quando Aang entra nesse estado do Avatar, por não ter controle total sobre esse estado, ele acaba machucando seus amigos. Depois disso, vemos ele novamente se sentindo mal por ter sido levado por seus sentimentos. Aí ele passa a reprimir suas emoções, escondendo elas como se elas não existissem. Isso também é ruim. E só depois, quando ele vê o nascimento de um bebê, é que Aang acaba novamente voltando com suas emoções e voltando a juntar esforços para procurar seu amigo. Toda essa situação foi fundamental para ele amadurecer mais. E é interessante como vemos muitas vezes na história, o Aang nesse modo mais introspectivo, seja meditando ou estando sozinho. Aang usa muito a introspecção para criar esse senso de desapego. Como mostrou esse estudo, a atividade mental associada à introspecção é possivelmente parte de um contínuo no estado mental induzido pela meditação pode levar a um maior controle do apego. E pra mim, um dos melhores episódios da série é quando Aang precisa justamente passar pelo caminho do desapego, as seis provações. E o Aang vai passando por todos, porém, no último deles, ele acaba falhando, pois esse caminho tinha como objetivo ele se desapegar das pessoas, mais precisamente, da pessoa que ele mais gostava, da Katara. Aang não consegue fazer isso e acaba não conseguindo finalizar o treinamento. O objetivo do exercício era para que o Aang focasse nele mesmo e não em outra pessoa ou em outra situação na qual ele não tinha nenhum controle. Essa era a lição, mas Aang não conseguia se desapegar da Katara. E de fato, não é algo fácil. Neurocientistas acreditam que o apego é uma necessidade tão primordial que existem reis de neurônios no cérebro dedicadas a colocá-lo em movimento, em um hormônio, a ocitocina, que promove o processo. Ou seja, é muito difícil desapegar, ainda mais na idade do Aang. Quanto mais ganhamos experiência, mais fica fácil se desapegar. Mas na idade do Aang, é muito difícil. Aang também tem que lidar muito com sua ansiedade. Ela sempre vem quando ele começa a sentir que o tempo está passando, que o dia da luta final está chegando e ele percebe que não conseguiu ainda aprender a dominar todos os elementos. Quando ele falha na primeira batalha contra o Senhor do Fogo, Aang novamente se sente culpado porque algumas pessoas, alguns companheiros dele, acabaram tendo que ficar como prisioneiros. E isso tocava a ele porque ia direto no grande tabu que ele sempre tinha de se sentir responsável por todos. Aang durante toda a história recebe vários conselhos e visões dos seus antepassados e isso ajuda ele absurdamente. Quem dera se todos nós tivéssemos isso? Quem dera se tivéssemos o acesso que o Aang tem a pessoas mais sábias? Só que também, de certa maneira, nós temos. Pode ser nossos pais ou amigos mais velhos ou pessoas que vocês conheceram aqui na internet. Você apenas precisa estar disposto a aceitar a ajuda e aceitar que precisa aprender. Porque o que vemos é que mesmo o Aang sabendo de muita coisa e tendo vários ensinamentos, ele teve dificuldades, ele sentiu ansiedade. Tanto que na parte final é o momento onde o Aang fica mais instável emocionalmente. E justamente por causa do seu excesso de dúvidas. Embora todos nós tenhamos uma voz interior, nem todo mundo pensa em palavras. As pessoas também podem experimentar pensamentos internos como emoções, sons ou imagens. Além disso, nem todos prestam atenção ao seu diálogo interno da mesma forma. Mas para a maioria das pessoas, a voz do fluxo de consciência está sempre presente. Quando o diálogo interno é positivo, pode aumentar o desempenho, a motivação e a confiança, liberando uma cascada de benefício. Só que nesses momentos finais, o diálogo interno do Aang não estava positivo. O diálogo interno positivo pode inclusive melhorar o sistema imunológico, reduzir a dor, melhorar a autoestima e melhorar o bem-estar mental. Infelizmente, o nosso cérebro tem um viés de negatividade que significa que atribuímos mais valor a eventos adversos, como falhas que tivemos, estímulos desagradáveis e cenários pessimistas. A gente percebe como tudo isso se junta na cabeça do Aang, porque ele começa também a duvidar dos sentimentos da Katara por ele. E ele fica muito inseguro quando se imagina enfrentando o Senhor do Fogo. Geralmente, a insegurança não vem sozinha. Ela começa a te arrastar em várias áreas da sua vida. E isso aconteceu com Aang. Porque além do grande dilema dele se sentir responsável por derrotar o Senhor do Fogo e não saber se tem capacidade para isso, ele também no fundo não quer matar o Senhor do Fogo. Ele não quer ser responsável pela morte de alguém. E é aí que ele entra no seu maior dilema. Ele não quer matar o Senhor do Fogo e apesar de todos os seus amigos dizerem que isso é a única solução, Aang não quer aceitar. Ele se recusa a aceitar essa realidade, pois não foi isso que ele aprendeu durante toda a sua vida. E com isso, Aang tem um encontro com cada avatar anterior a ele. E cada um cita que ele precisa ser mais decisivo e que tenha atitude, pois a justiça traz a paz. Kuruq diz a Aang que ele precisa tomar seu próprio caminho. Yang Shen fala que os desejos dele, de humano, não podem ser colocados na frente das necessidades do mundo, pois ele era o avatar. Aang ouvia naquele momento tudo o que ele não queria ouvir. Ele ouvia que precisava tomar uma atitude e talvez essa atitude seria drástica. Por isso que a conversa que ele tem com a Tataruga-Leão é determinante. É nesse momento que ele percebe que existem outros caminhos para lidar com uma situação e que não necessariamente só existe uma maneira de enfrentar algo. Aang então já sabia o que fazer no combate final contra o Senhor do Fogo. Na luta, ele teve a chance de matá-lo, só que ele sente que isso não fazia parte dele, que não fazia parte de sua personalidade ele fazer isso. Era algo que não fazia sentido por tudo que ele aprendeu em sua vida. E apesar de todas as pessoas, de todos os ensinamentos, ele precisava tomar uma decisão final, pois aquele era seu momento, sua vida e sua era. A lição aqui não era sobre deixar ou não o Osai vivo, mas sim sobre fazer o que fazia mais sentido para ele e observar que existem várias faces da mesma situação. Calma, paciência e temperança foi o que o Aang aprendeu em toda a sua jornada imperfeita. Essa para mim é a grande lição do personagem em toda a história. Se abrir às possibilidades, mesmo quando suas inseguranças preferem um caminho mais cômodo. E com isso, Aang mostra que para aquele que se abre para o aprendizado, a vida se torna um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento gera uma nova oportunidade e uma infinidade de novos caminhos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.